Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada, se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. A grande transição quântica, frequências de março, muitos de nós sentimos uma inquietação extintiva, ao falar sobre uma erupção solar momentânea. Isso se deve ao fato de ser anunciado e vendido como um milagre, que resolverá imediatamente todos os nossos problemas e nos fará felizes. Magical Solar Flash, é uma parte da narrativa do sistema de esperar e não fazer nada. Isso é simplesmente outra grande mentira. Os flashes solares já estão ocorrendo, quase diariamente, tornando-se mais frequentes e poderosos, desde dezembro de 2020, e já estão separando aqueles que permanecem em 3D, e aqueles que se movem para 4D barra 5D. Aqueles, que por muitos anos estão promovendo tão duramente um flash solar, de alta frequência único, cuidadosamente escondem que este cenário foi cancelado em dezembro de 2012. Significava, a divisão em partículas elementares, da esmagadora maioria dos terráqueos 3D, a chamada colheita de um pequeno punhado de pessoas capazes de emitir altas frequências, e a semeadura de um planeta completamente, vazio por uma nova civilização. Na verdade, a transição vem acontecendo há muito tempo. Para muitos é difícil, doloroso, assustador devido às energias recebidas. Mas este é um processo de cura e ajuda, e pelo nosso trabalho interior temos que suportá-lo, foi para salvar bilhões de vidas na Terra 3D que o aniquilador solar flash, foi cancelado 10 anos atrás. Além disso, desde então, milhares de operações, foram realizadas e continuam no plano físico, e surtiu do universo local e da Terra para remover tudo, que atrapalha nossa transição. O DNU narra nos últimos 3 anos, mas esta é apenas a parte menor e visível, em que muitos lituários foram, desencarnaram sacrificando suas vidas, o que muitos chamam desdenhosamente de ficção. Em 1º de março de 2023 às 9h057, a frota espacial dos Agoríons relatou uma nova operação que as suas naves, conduziram na órbita próxima à Terra. Tratava-se de uma onda quântica gigante do centro galáctico, que atingiu o planeta em 24 de fevereiro, e está prevista até 7 de março inclusive. Uma reação em cadeia de eventos no Sol causou erupções de filamentos, flases solares, interrupções de rádio e ataques de CME na Terra, causando fortes tempestades magnéticas. As ondas quânticas aceleraram os prótons do Sol quase à velocidade da luz, com energia de mais de 10 mE. O escudo magnético, que afundou quase até a superfície, direciona essas partículas para os polos, onde são absorvidas, pelas calotas polares. A força do bombardeio foi aumentada pela radiação, dos telíons planetários nos primeiros dias de março. Isso foi alertado por Franco Gerbetes, um pesquisador holandês e sismólogo do Instituto de Pesquisa de Geometria do Sistema Solar, SGEUS, que anteriormente previu terremotos devastadores na Turquia e na Síria. Na primeira década do mês, como ele observou, é possível uma grande atividade sísmica, com magnitude de até 8,5 e superior nas Ilhas Kurilas Russas, Japão, Indonésia, Paquistão, Grécia, Portugal e partes da América do Norte. Para reduzir o impacto da energia na Terra e nos terráqueos, a frota dos agorianos fez o seguinte. Agrupadas em um círculo sobre o Polo Norte, suas naves começaram a retransmitir poderosos fluxos de energia, gremo para o planeta. Descendo no sentido horário para o Polo Sul, as ondas com uma densa camada vermelho-rosa com faíscas azuis, como um casulo, começaram a cobrir toda a superfície, saturando tudo em seu caminho. Imediatamente, 13% dos terráqueos responderam e aderiram à operação. Deles vieram novas ondas circulares de luz e consciência desperta, e poderosas formas pensamento. O planeta brilhava e brilhava como uma árvore de Natal na véspera de Ano Novo. Camadas de cor verde e violeta começaram a se abrir na Terra, expondo um Quasitron trabalhando intensamente, que une os campos de energia do Triângulo das Bermudas, do Mediterrâneo e do Mar do Diabo. No plano sutil, as pulsações do Polo Norte se intensificaram. Através dele e do Equador, fluxos de luz do espaço correram para os lugares de onde a energia das trevas foi lançada. Misturando-se com as ondas quânticas que chegavam, tudo começou a ferver. Do Polo Sul, o coquetel reciclado foi retirado da Terra por explosões contínuas e, em órbita, foi recolhido pelos módulos dargorions para uso posterior. A operação ajudou a superar o ponto mais crítico dos últimos dias, mas em março muitos novos são possíveis. Além de transformar fluxos quânticos e flases solares, eles serão criados por radiação de estrelas e esteliums planetários. Quais e como podem nos ajudar? As mais importantes são as seguintes, a Lua crescente e o Sol em sexto e o harmonioso com Urano, a conjunção de Vênus com Júpiter e Quíron, bem como Mercúrio com Saturno, Lua cheia, a transição de Saturno para Peixes e Plutão para Aquário, a conjunção de Mercúrio, Sol e Netuno, o equinócio venal e a Lua nova em Ares, a transição de Marte para Câncer e sua quadratura com Netuno e o Sol, a conjunção de Mercúrio com Júpiter e Vênus com o nodo lunar e Urano. 1. A Lua e o Sol. As vibrações da Lua e do Sol crescentes, em um sextio harmonioso com Urano, o exato aspecto em 6 de março às 13h42 UTC, ajudarão a abrir novas oportunidades e perspectivas se nos movermos de forma consistente, ordenada e responsável em direção aos nossos objetivos. Quanto maior for nossa atividade pessoal, energia e determinação, mais abertos estaremos para coisas novas e não teremos medo de arriscar e experimentar, maior sucesso poderemos alcançar em nossa transformação. 2. A conjunção de Vênus, Júpiter e Quíron. A tripla conjunção de Vênus com Júpiter e Quirome no décimo terceiro grau de Ares, que ocorreu em 2 de março às 5h36 UTC e em 3 de março às 17h48 UTC, estará ativa até às 7 de março. Um relacionamento importante e novos objetivos pessoais de trabalho interior. Uma adição positiva a este Stelium e seu Trígono com a Lua em um poderoso Leão, ao mesmo tempo, esses aspectos podem provocar expectativas infladas, desejo de obter muito imediatamente, aqui e agora. A falta de paciência, a intransigência excessiva, a intransigência, a arrogância e o com desejos irracionais que não podem ser satisfeitos. 3. A conjunção de Mercúrio com Saturno. Suas energias se fundiram em 2 de março às 14h34 UTC a 30 graus de Aquário. Após o que Mercúrio se mudou para Peixes às 22h52 UTC e as vibrações deste Stelium ajudam a resolver as tarefas mais difíceis e alcançar os objetivos desafiadores. Tudo dependerá de nossa capacidade de combinar um trabalho em equipe, bem coordenado de pessoas afins, uma abordagem sistemática, novas ideias e conceitos criativos apoiados na intuição, conhecimento, visão interior e imaginação. Com concentração, disciplina e responsabilidade insuficientes, os resultados opostos são possíveis, bloqueios, dificuldades, até acidentes, lesões e RTA. Após a transição para Peixes, Mercúrio começou a se mover para a junção superior com o Sol. Suas vibrações atrairão as informações necessárias e novos conhecimentos para nós, se estivermos prontos para elas. 4. Lua da colheita Em 7 de março, ocorrerá a lua cheia mais importante de 2023. Coincidirá com a transição de Saturno para Peixes, em detalhes, abaixo, e mostrará com que sucesso resolvemos nossas tarefas, com que carme e obstáculos teremos que lidar nos próximos 2,5 anos. Em que confiar e em que se inspirar, a radiação da lua cheia fará um raio-x de nossos objetivos, fortalecerá mudanças internas e ajudará a cumprir planos e estratégias de longo prazo. Dependendo de nossa maturidade e honestidade com nós mesmos, veremos claramente como nossas intenções, objetivos, planos e sonhos correspondem à realidade. Poderíamos alcançar sua realização, ou enfrentaremos obstáculos intransponíveis. A Arvest Moon atingirá o pico de suas vibrações nos dias 6 e 8 de março, e terá vários aspectos importantes. Quais, no dia 6 de março às 13 e 18 UTC, as vibrações da Lua em Leão entrarão em confronto com as frequências de Saturno, na saída deste último dia Aquário no último grau 2.949 e 54. Estas são as energias do serviço altruísta e a expansão dos limites da consciência. Ele nos focalizará no problema não resolvido, limitando atitudes e medos que nos impedem de experimentar alegria, felicidade, amor e compreender nossa vocação e missão. Dependendo dos estados e cenários em que entrarmos nesta Lua cheia, veremos quais programas de bloqueio nos afetam e requerem trabalho durante o trânsito de Saturno em peixes. Imediatamente após o confronto com Saturno, a Lua se transforma em Virgem 6 de março às 13 e 38 UTC, e a fase-chave da Arvest-Moon começará, em 7 de março às 12 e 40 UTC, o aspecto exato da Lua cheia ocorrerá a 17 graus do eixo virgem peixes, e Saturno se transformará em peixes às 13 e 35 UTC e as energias da Lua em um virgem calmo colidirão com as vibrações do sol ativo em peixes, e exacerbarão o conflito entre nosso cotidiano 3D com sua lógica habitual, ninhos aconchegantes, preocupações mesquinhas, e a necessidade de mudança para a transição para 4D barra 5D, dependendo de como essas esferas estão equilibradas em nossa vida, todos os dias da influência da Arvest-Moon, traduziremos com sucesso nossas ideias e sonhos em realidade, ou sofreremos muito por falta de vontade de fazê-lo, experimentaremos um desejo intenso, desespero sem esperança e desemparo. Este estado será intensificado pelas vibrações negativas de Netuno e Marte, com as quais ambos os luminares formam uma quadratura tal tensa. No dia 8 de março às 4 e 39 UTC, a Lua estará em confronto exato com o Netuno, e pode ser muito difícil do ponto de vista psicoemocional, exacerbando decepções, arrependimentos, culpas e ressentimentos, mas as energias de 6 a 8 de março podem ser harmoniosas, se não pararmos o trabalho interior, por acreditarmos sinceramente na bondade e na verdade, servirmos as pessoas abnegadamente e construirmos relacionamentos calorosos e de confiança, sem manipulação e mentiras. Na Lua cheia, essas energias se intensificarão. Sentiremos o fluxo de inspiração, elevação criativa e confirmação intuitiva da correção, do caminho escolhido, responsabilidade, consciência e generosidade. O conflito dos luminares com o Netuno será neutralizado pelos aspectos harmoniosos com o Urano, portanto, a solução das tarefas definidas, bem como a saída de situações difíceis, será aberta por meio de um novo, extraordinário, experimental, atualização zero, e experiência arriscada comum ao aquariano, Narves Timon, nossa mente subconsciente estará ativa. Através de sonhos, psicotécnicas e práticas, podemos obter insights e inspiração, respostas para perguntas e encontrar soluções inesperadas para questões complexas. Os aspectos harmoniosos de Vênus com Marte e Mercúrio com Urano, os aspectos exatos de 11 de março, reconciliarão as polaridades e aliviarão nosso estado psicoemocional, por meio de comunicação amigável, novas informações por meio de livros e da internet, meditação e outras práticas espirituais. 5. Transição de Saturno para Peixes No dia 7 de março, às 13h35, Saturno entrará em Peixes, o último décimo segundo signo, no qual toda a sabedoria e karma dos zodíacos são acumulados. Ficará aqui até maio de 2025, completando seu ciclo de 30 anos, somando os resultados deste caminho, e também exigindo da forma mais rigorosa de todos o fechamento das dívidas kármicas, morais e materiais. Permanecendo em Peixes, Saturno dará a nossa experiência acumulada uma forma final, objetivos claros, ideias e planos de tudo o que é anuvial, e real e ilusório. Testar nossa fé e estabilidade e ajudar a perceber o que está amadurecendo, em nós é muito tempo, neste signo, as energias de Saturno, nos ajudarão a sentir uma prontidão interior para agir de maneira diferente, em um nível mais sutil, criativo e espiritual, se tivermos movido de forma proposital e consistente nosso caminho pessoal, profissional e criativo nos últimos anos. 6. Transição de Plutão para Aquário O ingresso de Plutão em Aquário acontecerá no dia 23 de março às 12h23 UTC e coincidirá com o ano novo astrológico, o equinócio da primavera, bem como a lua nova em 1 grau de Ares. Todos os três eventos estarão concentrados no período de 20 a 23 de março, que pode se tornar um ponto de virada importante em 2023, e mudar os eventos globais de maneira inesperada e dramática. O grande Plutão transformador, que apoia com suas vibrações as leis superiores do universo e remove velhas estruturas inviáveis, abrindo caminho para tudo o que é valioso para a evolução, sairá do campo rígido e limitador de Capricórnio, e entrará nas energias positivas de Aquário. Ficará aqui por três meses, de março a junho de 2023, e depois retornará a Capricórnio. Mas mesmo uma breve estadia em Aquário pode desencadear uma transformação, em cascata em larga escala de todos os processos que levarão a mudanças profundas em todo o mundo, na política, economia, sociedade, consciência pública e visão de mundo apoiada pela liberdade, independência e autor-governo. 7. A conjunção de Mercúrio, Sol e Netuno. Os eventos listados acima ocorrerão durante o período da chamada conjunção superior de Mercúrio, e o Sol, o que indica agora que a situação amadureceu. Nossas intenções e planos de três meses, formados durante a conjunção inferior de Mercúrio e o Sol em 7 de janeiro de 2023 em Capricórnio, chegarão ao auge do desenvolvimento. Então, coincidiu com a conclusão do retrógrado Marte, que se preparava para o movimento direto. Isso significa que nossos objetivos e planos da época devem ser cumpridos de uma nova maneira, de acordo com o trabalho feito sobre os erros durante o retrolope do planeta vermelho. Se não mudarmos nossas abordagens habituais, então, em meados de março, enfrentaremos situações extremamente difíceis em que as ferramentas e abordagens anteriores, serão inadequadas para atingir os objetivos e nos levarão a um beco sem saída. Nossos planos vão desmoronar, perderemos assistentes, amigos, nos sentiremos desorientados, enganados e desamparados, se começássemos a agir de maneira diferente, poderíamos atingir nossos objetivos. Informações importantes chegarão até nós, personalidades criativas incomuns serão atraídas que ajudarão a executar nossos planos e obter tudo o que é necessário para isso. A principal dificuldade da conjunção superior de Mercúrio, e o Sol é que ela ocorrerá em Netuno e em quadratura com Marte. Isso aumentará a energia de onde direcionamos nossos esforços, para autodestruição e conflitos, ou para criatividade e cooperação. Essas vibrações atingirão sua maior força e influência nos dias 10 a 20 de março, com pico em 14 a 18 de março. Aqui estão os aspectos exatos, 14 de março às 23 e 39 UTC, Marte em quadratura com Netuno, 15 de março às 23 e 39 UTC, o Sol em conjunção com Netuno e 26 graus de peixes, 16 de março às 17 e 13 UTC, o Sol em quadratura com Marte, e 17 de março às 19 e 40 UTC, o Sol em quadratura com Marte, 17 de março às 14 e 49 UTC, o Sol em quadratura com Marte, Mercúrio em quadratura com Marte, 17 de março às 10 e 45 UTC, o Sol em conjunção com Mercúrio a 27 graus de peixes. As influências listadas também serão reforçadas pela quadratura de Vênus e Plutão, o aspecto exato em 16 de março, que será acompanhada por uma grande liberação de energia poderosa. Se não soubermos administrá-lo e direcioná-lo para criatividade, conquistas, avanços, ele pode assumir formas destrutivas e levar a conflitos agudos e confrontos, difíceis com outras pessoas, crueldade, confrontos, criminais, ferimentos e problemas. O número e a escala de catástrofes provocadas pelo homem e acidentes rodoviários, os riscos de avarias de transporte, equipamentos e dispositivos podem aumentar muitas vezes. A crise deve se agravar nas relações comerciais, nas esferas financeira e bancária. Se aprendemos a lidar com energia forte, ela se tornará nossa ajuda importante para ajudar os outros de forma ativa e proposital. Caridade, domínio de coisas novas na ciência, psicologia, filosofia, esoterismo, criatividade, esportes, práticas espirituais e contatos com o Eu Superior. Aspectos harmoniosos de Vênus com Saturno, em 17 de março, e Mercúrio com Plutão, em 19 de março, também, permitirão manter o equilíbrio, e a situação pessoal sob controle. 8. Equinócio de Primavera e Lua Nova em Ares, no dia 20 de março às 21h25 o Tc, o Sol cruzará o Equador Celeste, passará do Hemisfério Sul para o Norte, e no Hemisfério Norte, ao contrário, para o Sul, e chegará a Primavera Astronômica. Este evento coincidirá com o ingresso do Sol em Ares, o primeiro signo do Zodíaco, que abre o Ano Novo Astronômico e Astrológico. Este é o momento do despertar da Terra da hibernação, o aparecimento dos primeiros brotos daqueles planos que semeamos no solstício de inverno em 21 de dezembro de 2022. Agora, esses planos se desenvolverão e atingirão seu pico no solstício de verão em 21 de junho, então, dará os primeiros frutos no dia do equinócio de outono em 23 de setembro e terminará com o resultado geral no solstício de inverno em 22 de dezembro de 2023. O equinócio venal deste ano será reforçado pela Lua Nova no primeiro grau cardeal de Ares, em 21 de março às 17h24 UTC, e o evento mais importante e grandioso do século, a transição de Plutão para Aquário, em março 23 às 12h23 UTC, onde não esteve por quase 250 anos. Assim, 20 a 23 de março é um ponto de virada não apenas deste ano e uma grande época histórica, mas também da transição quântica para 4D e 5D em geral. Além disso, a Lua Nova terá mais dois aspectos importantes, um sexto com Plutão em transição para Aquário, em 20 de março às 22 UTC, e uma quadratura com Marte, que também muda de signo e entra no cardeal Câncer, em 25 de março às 11h45 UTC-9. A transição de Marte para Câncer e sua quadratura com Netuno e o Sol. Outro ingresso importante do mês será a transição de Marte, o planeta das metas e da energia, para Câncer, no dia 25 de março. Nossa atividade no trabalho interior. Antes disso, suas vibrações carregarão as duas primeiras décadas do mês com dinâmicas poderosas. Durante todo esse tempo, Marte estará em intensa quadratura com Netuno e o Sol, ajudando com sua energia a resolver nossos complexos e confusos problemas. Ao mesmo tempo, com a abordagem errada, a quadratura de Marte e Netuno complicará significativamente o alcance dos objetivos, levará na direção errada e provocará grandes erros e conflitos nos relacionamentos. Os riscos de envenenamento, infecções e infortunios físicos também são altos. A quadratura de Marte com Netuno se tornará exata no dia 14 de março, e coincide com a quadratura do Sol com Marte no dia 16 de março. As vibrações negativas deste Stelium podem impedir a resolução dos problemas, e a obtenção dos resultados esperados nas áreas científica, criativa, psicológica, educacional e atividades humanitárias. No dia 25 de março às 11h45 no T.C., Marte se transformará em Câncer e, com sua energia, ajudará a redefinir nossos programas, metas e formas de alcançá-los na terceira década do mês. 10. A conjunção de Mercúrio com Júpiter e Vênus com o nodo lunar e Urano. Na última década de março, dois processos importantes também terão início. Em 28 de março, Mercúrio se conectará com Júpiter em Áries, e Vênus, primeiro, se unirá ao nodo lunar ascendente evolutivo em 21 de março e, em seguida, em 30 de março, ao Urano em seu signo de touro. Isso dará aos nossos planos um foco estratégico e propósito e nos ajudará a concluir com sucesso as tarefas definidas. No entanto, tudo isso será possível se agirmos com ousadia e decisão, não tivermos medo de arriscar e experimentar, tentar coisas novas. Caso contrário, corremos o risco de enfrentar grandes prejuízos, de nos envolvermos em projetos que não serão implementados e de perder. relacionamentos estabelecidos, o trígono harmonioso de Marte em Câncer e Saturno em Peixes facilitará, a estabilização da energia explosiva desse período se seguirmos a intuição, ouvirmos a voz interior, mantivermos emoção calma e confiar no conhecimento e nas práticas espirituais. Isso trará profunda paz interior e manterá confiança no universo, e nos co-criadores e resistirá aos altos e baixos das frequências cósmicas, que, chegarão nas próximas semanas. Por ler, se gostou do vídeo. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Música